Eu estou aqui para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor transforma, que o Senhor faz, que o Senhor é tudo, aleluia! Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mas mora no meu coração. Seu braço é a ponte da escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desmontou. Por isso é que eu sigo este meu Senhor, e dentro eu estou com todas as mãos. Viva! 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 Aleluia! Oh! E esconde diante da glória A eternidade é o começo da história E todo o universo é primeiro de maio É só um tranquilo da sua glória Adore o inferno que chora e grita E não acredite esse Deus exige Se nunca me for eu Vamos olhar, foi bonito O universo é de medo, todo o meu dinheiro Esse é o Deus que eu conheço Quando decide Em mão dos decretos Faz o fim e a começo Não vou me conferir, não pegue o amor Não aguanta recado, não pegue o amor Decide mais O sol se descobre Diante da sua glória A eternidade O rebaixo da glória O rebaixo da glória É só um ódio, uma só glória Adore o inferno que chora e grita E toda feliz Ele está aqui E luta por você Ele vai lutar E luta por você Ele vai lutar por você Ele vai lutar por você Só que...